E aí pessoal, sou o Diego Durante, se você ainda não me conhece é porque você não é inscrito neste canal, então clica no botão vermelho aí embaixo pra você fazer parte e se inscrever agora mesmo, que eu vou ficar muito feliz se vocês estiverem aqui e aproveita já comentar também o que você achou deste vídeo e da série Watchmen da HBO GO aí no box de comentários, beleza? É, eu já lutei muito, eu não ia fazer os 3 motivos pra você assistir Watchmen, mas eu acho que é necessário que se vim hate, se vim gente odiando, se vim gente falando os fãs do quadrinho vim falar merda, deixa eles falar. Vamos falar 3 motivos pra você assistir agora mesmo, eu acho que uma das melhores séries de 2018 aí, Watchmen da HBO GO. A série é do Lindelof, que já fez Lost e The Leftovers, que é da HBO, e ele é conhecido por ter cagado a série, mas ele também faz coisa muito boa, né? Que Lost é muito boa, apesar do final ruim, e aí as pessoas já pré-julgaram por conta disso, né? Mas a série da HBO GO é uma adaptação, mas sem ser uma adaptação, porque o Lindelof usa o universo do Alan Moore lá dos quadrinhos e joga 30 anos pra frente aí pra gente ter, pra reimaginar novos personagens, além daqueles que nós já conhecemos. Então, por si só, isso já é uma coisa extremamente positiva, mas eu ainda não comecei. O primeiro motivo pra você assistir agora mesmo essa série é a trilha sonora, sim, extremamente bem balanceada entre passado e presente, ela consegue unir aí músicas clássicas e músicas boas, tanto do passado quanto do presente, pra série envolvendo flashbacks e tudo mais. E até o nome do episódio leva nome de música e isso é muito legal, então a trilha sonora é um ponto extremamente positivo aqui pra você assistir agora mesmo, e esse é o meu primeiro motivo. A trilha sonora não serve apenas pra embalar os episódios, ela acaba se tornando quase que um personagem do episódio, e é por isso que eu acho que ela é tão importante e tão necessária aqui nessa série da HBO. O segundo motivo pra você assistir agora mesmo Watchmen é a crítica social, que assim como na HQ existe a crítica social, né? O Alan Moore lá, quando escreveu, ele fez essa crítica social, mas a série tenta adaptar pra algo mais contemporâneo e ela utiliza essa linguagem pra falarmos de racismo, sim. E foi um bapapá, isso aí que tem muita gente falando uma coisa errada aí, mas tudo bem. Embora vem sofrendo evolução, ainda há muito o que falar sobre o racismo e sobre as críticas sociais. Eu acho importantíssimo que as séries, o canal de cultura, né, passe isso pra quem assiste, que às vezes a grande maioria são adolescentes que precisam dessa informação. E aqui o Watchmen trata isso com delicadeza e é muito boa a condução que isso é levado, é a mensagem que leva e que precisa ser falado, precisa. E aqui ele lê também o contraponto, né, dos Rochard e tudo mais, a supremacia branca e tudo bem, pra ter esse contraponto que eu achei bem interessante. Então é o segundo motivo, é a crítica social. E o terceiro motivo é que, assim como eu, se você não leu os quadrinhos, assistindo a série Watchmen da HBO Go, você vai querer ler os quadrinhos. Com certeza vai querer ler os quadrinhos, porque você vai querer entender, você vai querer encontrar as referências e tudo mais. Eu tinha um amigo, eu tenho um amigo que já leu e é viciado e é muito fã de Watchmen, dos quadrinhos. Então eu tinha esse ponto aí, esse contraponto que ele ia me falando que era tal coisa, que eu não entendia. Então foi super importante. Com a série você vai querer dar esse passo de ler os quadrinhos, que é um dos quadrinhos mais aclamados do mundo e de todos os tempos. Todo mundo fala muito bem dele. E eu queria dar aqui não só três motivos, mas alguns outros motivos pra você assistir essa série. O quarto motivo é que a Regina King, a que faz Angela Barr, que é uma das personagens principais, a Sister Knight, ela está fenomenal nessa série. E ela é uma mulher incrível e uma atriz incrível. Você vai querer assistir a série por conta dela. Ela te cativa de alguma forma, sempre que está em tela. E todos os episódios e cenas que ela está, você fica, meu Deus do céu, que mulher incrível. Então o quarto motivo é a Regina King. E o quinto e último motivo, bem rapidinho aqui, pra gente não sair do quadro, são as reviravoltas que eu gostei. Para caramba, dá-se viravoltas, Lindelof, obrigado por essa série. E as reviravoltas da série são incríveis e você não vai querer perder, você vai ficar querendo sempre mais. E apesar de não ter confirmado uma segunda temporada, o modo como acaba a primeira temporada já é essa coisa assim, tipo, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? O que está acontecendo? A gente não sabe de nada, a gente está sempre esperando alguma coisa. Então esses são meus cinco motivos, três motivos, aí pra você assistir Watchmen da HBO GO. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu comentário. E se você já assistiu a série, deixa aí o que você achou. Beleza? Até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.